Olá, eu sou o Mr. Remedy, todo nu, na banheira das vaidades. É mentira, isto não é o canal do Raminhos, é o meu canal, mas eu continuo nu. Então, isto é o quê, rapaziada e raparigada? Isto é um dia muito especial em que o meu cameraman vai sair da casa banho para eu mexer? Já está. É o dia de gamer. O que é o dia de gamer? Pergunto a vocês. É um dia no qual eu vou colocar uma porrada de vídeos com algumas das melhores gameplays da atualidade no YouTube. Ok, vamos fazer aqui uma pausa para vocês se rirem e para eu me rir também, porque eu acabei de dizer, eu sei que sou eu que estou do outro lado, mas eu acabei de dizer que vou colocar vídeos, num só dia, vídeos. Euzinho, o gajo, que este ano ainda só lançou um vídeo e ainda por cima foi um vídeo patrocinado. E eu hoje vou lançar vídeos, vejam bem, isto está tudo maluco. Não, mas é verdade, é verdade. O dia de gamer é uma série que vai começar e terminar hoje. É um sistema tipo Netflix com um vídeo novo a cada meia hora e vai ser uma enxurrada, uma diarreia, uma incontinência de vídeos que nunca se viu neste canal. Que gameplays são essas? Vocês têm que ficar aí desse lado para ver. Eu só sei que vocês vão adorar, porque se tem milhares de visualizações nos outros canais, também vai ter neste. E vai ser mais sério do que nos outros canais, porque nós temos aqui uma vertente lúdica, mas também divertida para todos vocês. Ah, eu senti-vos agora a borrar a cueca, porque quando eu disse lúdico, vocês estavam à espera que eu dissesse didático. Mas não, eu não disse didático, vai ser apenas estúpido, porque estamos no YouTube português, afinal de contas aqui ninguém aprende nada. Ok? Pronto, fiquem desse lado, que os vídeos vão começar. Ah...